Como as mulheres que concorrem com Bolsonaro viram esse trecho, o momento em que o presidente sugere uma comparação física entre a mulher dele e a mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ressalta a sua própria capacidade física, segundo ele. Vamos dar uma olhada no que Simone Tebet e Soraya Tronic disseram. Simone Tebet, que pontua ali cerca de 4% ou 5% nas pesquisas, vergonhoso, patético, No dia da independência do Brasil, o presidente mostra todo o seu desprezo pelas mulheres e a sua masculinidade tóxica e infantil. Como brasileira e como mulher, eu me sinto envergonhada e desrespeitada. Além de párea internacional, devido à falta de segurança e estabilidade política, agora o país também vira motivo de chacota pelas falas machistas do seu líder, que deveria dar exemplo. O Brasil não merece o governo que tem. Fecha aspas. Já Soraya Tronic, que se elegeu como apoiadora de Bolsonaro e agora se distancia muito fortemente, Soraya Tronic do União Brasil, diz o seguinte. Divorciado do respeito à data, em pleno 7 de setembro, o presidente insiste em propagar que é imbrochável. Informação que, sinceramente, não interessa ao povo brasileiro. O que o Brasil precisa mesmo é de um presidente incorruptível. Bolsonaro prima pela desqualificação. Agora sim, o nosso time está todo aí. A resposta das mulheres, a fala de Bolsonaro, para mim, diz muito, diz bastante. O presidente recorre aí a uma tentativa, né, Renata, de... E é engraçado porque ele vai fazer um elogio. E ele vai tentar exaltar a posição da Michele Bolsonaro. Bolsonaro, eu anotei todo o discurso do presidente aqui no meu bloco de notas enquanto assistia. Eu trago para vocês exatamente a íntegra do trecho em que ele está falando, né. Ele diz que tem uma mulher, uma mulher de Deus, que é uma mulher que não é que está ao lado dele. Muitas vezes ela está à minha frente. O que diz Bolsonaro? Está adiante, melhor, mais rápida, mais ágil, sei lá. Podia ter parado por aí o presidente. Referência, né, algo que pode guiá-lo, né. Perfeito. Deveria ter parado por aí o presidente Jair Bolsonaro. Porque aí ele vem com a ideia de que é preciso comparar Michele Bolsonaro à Janja, a mulher de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse negócio de ficar medindo mulher pela aparência física é UO, não tem outra palavra, é datado. Assim, nos dias, em pleno século XXI, 200 anos de independência do Brasil, isso realmente não é a melhor coisa que você pode fazer para exaltar a pessoa que está do seu lado. E aí, vamos lá, Edu, e aí também tem a segunda questão, né, que é dizer que, bom, exaltar ali, diante desse cenário, falando sobre a mulher, exaltar ali a própria capacidade física dele em tese. A grande questão aí, Renata, é que esse momento protagonizado pelo presidente conseguiu, nas redes sociais, solapar a primeira parte, digamos assim, que foi a que chamou a atenção das autoridades, na qual Bolsonaro, em comparação com o que fez em 2021, baixou bem um tom até agora. Perfeito, claro. Boa tarde, Dani, boa tarde aos meus colegas, boa tarde a todos, nesse dia tão agitado na política e tão importante para o país, né, bicentenário da independência. O que a Dani expôs para vocês logo na abertura do jornal, das diferenças do discurso que o presidente apresentou hoje, para o que ele apresentou ao ano, há um ano, perdão, ela, essa comparação era tudo que todo mundo queria entender como se daria, era uma expectativa muito grande, a gente trouxe ao longo da semana. As duas perspectivas, uma, o que especialmente a ala política e a campanha recomendavam, repisavam, orientavam, diziam que era o melhor que o presidente poderia fazer, entregar um discurso justamente mais ameno. E, inclusive, a gente também trouxe o embaixador à descrença, gente de dentro da campanha falando, olha, ele chegou no fim de semana e fez uma referência a Alexandre de Moraes falando, usando o termo vagabundo, a gente conhece ele, a gente tem aí muitas desconfianças e muitas incertezas sobre se ele vai seguir esse script. O que a gente tem até agora, e a gente está esperando esses novos discursos do presidente, por que eu falo no plural, porque pode ser que ele fale ao vivo também na Avenida Paulista, mas a gente está aqui há minutos da fala dele no Rio de Janeiro, e esperando também algum recado dele para o público em São Paulo. Então, a ver como o dia termina, uma expectativa da opinião pública, da oposição, do Supremo, como a Dani contou. Mas até agora, sim. De fato, frente ao que vimos no ano passado, é um Bolsonaro diferente. Isso quer dizer que até agora transcorreu tudo na mais absoluta normalidade? Por favor, não. É porque a gente está acostumado, nos últimos anos, infelizmente, com um grau de, com uma quantidade de bobagem e de discurso fora do que seria a institucionalidade, que quando o presidente não xinga o ministro do Supremo, a gente acha que a coisa está moderada. Na verdade, não. A gente começou o dia, e aí me parece que o ponto de maior atenção até agora não é nem no que o presidente entregou no seu discurso depois do desfile, mas o que ele falou mais cedo e foi transmitido, quando ele disse que a história poderia se repetir, fez referência a várias datas no passado, inclusive ao golpe de 64. É um presidente da República falando isso antes de participar de um ato de Estado comemorativo de 200 anos da independência. Não me parece que isso é algo que não seja digno de nota. Ainda assim, se formos usar uma comparação entre outros discursos que o presidente apresentou, a gente tem, sem sombra de dúvidas, um discurso muito mais ameno, muito mais palatável. Falava há pouco com o integrante da campanha sobre isso, existe uma comemoração. Da campanha de Bolsonaro, né, Rê? Exato, perfeito. Exato, Dani, exato. Da campanha de Bolsonaro existe, sim, ali uma comemoração. A ideia é essa. Até agora ele entregou, o que é uma ótima notícia do ponto de vista eleitoral. E para te devolver, Dani, nessa nossa conversa que incluiu meus colegas, eu acho que esse aspecto a gente tem que toda hora dar um passo atrás e parar para observar. A gente está falando de um ato de Estado em que todos os cálculos são políticos e eleitorais. Esse aspecto da gente ter visto hoje uma tinta eleitoral muito evidente chama atenção e tem de ser notada, porque deveríamos estar falando acima de um evento político eleitoral, de um evento que seria para todos os brasileiros e que seria comemorativo do Estado brasileiro. É por isso até eu abri dizendo que foi sequestrado pela campanha eleitoral. E olha, gente, 200 anos de independência era uma data que o Brasil merecia celebrar coletivamente, né? Tão certos os que foram às ruas, têm o direito de irem às ruas, é óbvio, mas os que se sentiram impelidos a ficar em casa por não concordarem a esses, meu lamento também, porque é uma data coletiva. A Renata mencionou aqui a fala de Bolsonaro no café da manhã, na qual ele diz ali que a história pode se repetir, e cita 1964, o ano em que houve o golpe, a ditadura, a instalação da ditadura militar no Brasil. Antes eu queria ouvir Iuripita e dar meu muito boa tarde a Leandro Rezende, meu parceiro que está no Corre desde ontem para coreografar todos, todos os passos de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Parabéns ao Leandro pelo trabalho que ele faz, é uma honra ter você aqui com a gente todos os dias. Vou jogar, já que eu já pintei bastante a bola do Iuripita, do Leandro Rezende, vou jogar para o Iuripita que não pode se sentir desprestigiado jamais. Iuri, eu queria a sua avaliação a respeito da repercussão, de como o presidente conseguiu, com essa menção, esse elogio que saiu pela culatra à primeira dama, o presidente conseguiu opaciar, ele conseguiu esconder, ele conseguiu eclipsar pontos importantes do ato hoje, do 7 de setembro, em Brasília. A gente ainda está no meio das comemorações, vem Rio de Janeiro por aí, você vai acompanhar ao vivo aqui com a gente. Leandro, boa tarde para você, Renato, Leandro e para quem nos acompanha aqui no 360. De fato, sequestrou e fez do evento de 7 de setembro do Bicentenário, um monopólio da sua, não da sua presidência, não só da sua figura, mas da sua campanha à reeleição. E nesse aspecto, no objetivo mais real político possível, o Bolsonaro foi bem sucedido. Agora, muito do que ele falou, de fato, tem muita, muita gravidade. E muito do que fez tem muita gravidade. Menos por essas palavras lamentáveis e que a fala das candidatas mulheres, das candidatas à presidência, que são mulheres, são muito eloquentes e já dizem tudo o que tem que ser dito a respeito desse termo. O fato é, quando o presidente faz essa menção, não só a 64, mas também, por exemplo, a 1930, fala de 1922, não querendo se referir ao centenário da independência, mas muito provavelmente referindo-se à revolta dos 18 do Forte de Copacabana, um episódio histórico de revolta de tenentes, que ocorreu a metros de onde ele vai estar, ou de onde ele está agora nesta tarde. E aí, assim, é inevitável quando alguém fala que a história se repete, é inevitável de lembrar do 18 Brumário e do Karl Marx, de que a história acontece como tragédia e se repete como farsa. É muito preocupante todas essas palavras. Não são palavras inocentes que o presidente proferiu na tarde de hoje. E, de novo, quando fala em deixar no ar que a ameaça, que a história pode se repetir, lembrando momentos de ruptura ou de revolta. Quando fala que, caso o reeleito vai colocar dentro das quatro linhas quem está fora, sem deixar claro como se faz isso, de que forma isso seria feito, fica todo nas entrelinhas, há muita gravidade no que foi dito da parte do presidente da República. Mais do que as falas pueris e infantis de masculinidade tóxica, que talvez seja a melhor definição que possa ser dada a esse discurso. Masculinidade tóxica, que foi a expressão utilizada pela Simone Tebet, presidenciável. Bolsonaro tem, digamos assim, tem cinco concorrentes diretos, quatro concorrentes diretos. Lula, Ciro Gomes, Simone e Soraya Tronique. Tem Luiz Felipe Dávila, que não está apontando na maioria das pesquisas. Bom, tem gente argumentando, mas ele não mencionou diretamente o nome da primeira dama. Fato, né, mas da ex-primeira dama de Rosângela, né, ele está fazendo uma comparação com governos anteriores, que ele chama de Beira do Precipício, e aí você pode interpretar. Ou ele está pedindo a comparação de Michele com a mulher do Ciro, ou com a mulher do Lula, ou com a mulher do Luiz Felipe Dávila. É casado, Yuri, Luiz Felipe Dávila? Sim, ele é casado com a filha do Abelio Diniz, inclusive. São essas três opções que se tem.